Oi, tudo bem com você? Bom, existe sim, eu respondendo a sua pergunta aqui, existe a iniciação de uma alta sacerdotisa, ou de um alto sacerdote. Para falar sobre esse tipo de iniciação, eu vou falar um pouco sobre a hierarquia que pode existir dentro de um coven. Atualmente, é muito importante a gente entender e perceber que esse tipo de hierarquia não é aplicável a todos os tipos de coven e práticas, mas ele é principalmente utilizado dentro de covens, de tradições da religião wicca. Basicamente, a iniciação de uma alta sacerdotisa também é chamada de iniciação de terceiro grau. Então é importante a gente observar que já houveram ali outros dois graus anteriores. Então, resumindo um pouco, na religião wicca, assim que a gente entra na religião, existe ali um período de iniciação que se chama período de dedicação. E ele começa ali normalmente a contar a partir do momento que nós somos aceitos em um coven, que é o ato de nos tornarmos oficialmente neófitos ou discípulos. E a partir daí, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo ali algumas atividades práticas e participação nas atividades mesmo de dentro do coven, a gente se torna um dedicado. E é nesse momento que a gente pode, já tem a opção de ser iniciado. E aí vem a iniciação de primeiro grau, que seria a primeira iniciação. Essa primeira iniciação funciona ali como um período de consagração, para que a gente possa, a partir de então, se preparar para virar um sacerdote. E aí, novamente, passa mais um tempo, depois de um período de estudos mágicos e prática, começa, acontece, na verdade, essa segunda iniciação, que é uma iniciação de segundo grau. E a partir desse momento, esse iniciado se torna um sacerdote. E aí ele começa a treinar, a ensinar os neófitos e discípulos para que eles também alcancem o sacerdócio. E aí, finalmente, depois dessas duas iniciações, existe ali a possibilidade de que essa sacerdotisa seja iniciada no terceiro grau de iniciação, que seria essa alta sacerdotisa. Basicamente, esse grau de iniciação, ele também é representado pelo ápice de conhecimento a respeito daquela tradição em que essa sacerdotisa está iniciada. Bom, então seria basicamente isso. Existe, sim, a iniciação de uma sacerdotisa, de uma alta sacerdotisa, e normalmente ela passa por essas três etapas. Mas, novamente, isso não é uma regra aplicável a todas as tradições e nem a todos os tipos de couvens de bruxas. Mas, normalmente, essa é uma hierarquia respeitada dentro dos couvens da religião wicca. Muitas tradições utilizam esse tipo de hierarquia e de graus de iniciação. Bom, então é isso. Espero ter ajudado. Tchau, tchau!